Então, Juvenal Félix É boa, é boa, a vida de solteiro é boa, é boa, rádio casado às vezes enzoa Maragônto tá aqui pra entrar, você vai entrar no time, vai entrar de qual do lado? Você vai entrar na do casado ou você vai entrar na do solteiro? Vou entrar nos casados, lateralzão, no lugar do vinho aqui, ó Ah é? Mas é melhor entrar na dos casados ou entrar na dos solteiros? Entrar na dos casados É melhor? É melhor Aham, sim Por quê? Não, porque os casados é mais velhinho, mais cansado Os mais novinhos solteiros, aí a gente já sopa mais Olha só Maragô, quem tá presente ao evento, olha só, ó O Louro Calvói, tudo bem Louro? Tudo bem, aqui é o Calvói, conhecido O Louro de Val, mais conhecido pelo Calvói Mas é um prazer imenso ter vocês aqui junto com nós Em essa compartilhização Sou solteiro, sim, solteiro, sim, solteiro, sim Você é solteiro ou você é casado? Casado Você é casado? É mesmo? Como é que chama sua mulher? Ela é pequena Ela é pequena e o nome dela? É Micaela É Micaela Maracanã, ele tá no time do casado, Maraca Como é que eu sou o nome? Já é casado, menino? Lucas O Lucas já é casado E você gosta de ser casado? Gosto Então fala pro Maracanã, eu sou casado e é bom Eu sou casado e eu sou bom Não Maraca, ó o H aqui, para aí Maracanã Para aí, você é solteiro ou é casado? Sou casado, quero fazer uma declaração de amor pra minha esposa Morre, diabo! Não, para aí Maracanã, não senhor Você tá, olha só, como é o nome dele? Luciana Dona Luciana, para aí Dona Luciana, presta atenção O homem é casado com a senhora Mas tá aqui no time do solteiro, Dona Luciana, por quê? É porque não sobrou o uniforme, infelizmente Mas eu, ah, ah, te amo no amor Maracanã, tem artista Tem de tudo, tem atriz Tem ator Aqui no evento do solteiro versus casado Casado versus solteiro Joey Lima é cantor e canta muito bem Joey Lima, você canta demais, hein? Que isso, rapazinho, a gente tá tentando levar a vida Aí eu tenho dedos 13 anos, México Música Eu toquei em várias bandas, toquei com o Zezé Com a Vanusa E hoje eu faço freelance, toquei em várias bandas em Goiânia E toco teclado, guitarra, violão E vou fazendo um showzinho da vida aí, tentando levar Você que é artista, viaja o Brasil inteiro, o mundo inteiro Você é solteiro casado, Jolinho? Eu sou divorciado Eu fui casado muitos anos Hoje minha paixão é minhas filhas Joyce, Janaína e meu filho Diego Olha só, Maracanã, que legal Juntos, torcendo juntos Olha só, hein? Torcendo o do Goiás e o do Vila Agora, me contem tudo nos condenaram Que time você toque? Verdão Verdão, terror do centro-oeste E você é o? Tigrão, divino Tigrão, me fala coisa O Flávio Flávio, né Flávio? Flávio, mais conhecido como Lobinho Lobinho, Maracanã E tá aqui o divino Agora, fala a verdade O mais importante Isso que vocês estão fazendo aqui nesse evento Que sirva de exemplo Parabéns, viu? Parabéns, meu divino Obrigado Obrigado Aqui é pra prestigiar as duas torcidas Que aqui não tem rivalidade Que somos todos do centro-oeste E galera, atenção É futebol, não guerra Aqui a minha galera aqui É o solteiro Que tá meu irmão Os primos, sobrinhos Tão aqui correndo Maracanã E olha só E tem um recado Para o cara que é casado E é mala Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando Do casalzinho aí Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui O seu futebol Toda quarta-feira E por acaso Esse motel Foi o mesmo Que me trouxe Na lua de mel Foi o mesmo Que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa ser o chão Amei, Satanás Maraca, um abraço a você Por alegrar as tardes E nós aí na televisão Trazendo notícia Com verdade, transparência Sou grato a vocês Muito obrigado É um jogo de confraternização Casados versus solteiros Obrigado, viu Beto Você alegra todo o ambiente Aí Maracanã Uma das coisas mais prazerosas De ser casado São os filhos, né Com certeza E ó Esse aqui vai começar Desde pequeno agora Vai fazer dois aninhos Agora em fevereiro Pega o nome dele Nicolas Quer dizer O pessoal fala o negócio De solteiro é melhor Na vida de casado É bom porque esses bichinhos É bom demais O filho é bom demais Graças a Deus Tudo de bom Solteiro! Solteiro! Deu solteiro! De goleada! Quando ficou o jogo? Solteiro! Dez a dois! Dez a dois! Dez a dois! Todo ano! É nosso! Todo ano! Todo ano! Eu fiz música Eu pedi Mundo Fantástico Fiz três Quero desencana Tiaguinho Não! É o solteiro! E aqui na band O solteiro Que marca três gols Pede música Eu quero pedir A música do Tiaguinho Desencana Não! Nós não podemos perder tempo Sou viúvo Foi casado 36 anos Mas hoje estou de boa Tranquilo Meus amigos Voltei Eu tava ficando doido Bora beber Que eu tô solteiro de novo Meus amigos Voltei Eu tava ficando doido Bora beber Que eu tô solteiro de novo Cadê o time? Oferecimento Semaco Aqui você constrói